Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Cerca de 90 pessoas desapareceram este ano em Belém. Pesquisa indica as compras de Natal devem ser em sua maioria virtual. O lançamento do livro Os Direitos Humanos Fundamentais e a Justiça Constituição Brasileira. E na entrevista de hoje vamos falar sobre diabetes. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o mapa de desaparecidos aqui no Pará. Desde o início do ano, a região metropolitana de Belém registrou mais de 88 ocorrências de pessoas desaparecidas. 69 já foram finalizadas e 19 permanecem em aberto. O desaparecimento de uma pessoa causa grande sofrimento à família. Ela desapareceu do tomo do Jutaí, ele estava tomando banho. Aí eu cheguei lá, ela me enxergou, veio, mandou o meu filho Rodrigo vir. Aí o Rodrigo veio, aí eu comprei o refrigerante, dei para ele tomar metade e levar a metade para ela. Quando ele chegou lá, não encontrou mais ela. Eu acho que ela viu eu ir para o bar comprar o refrigerante com o Rodrigo, ela pensava que eu já ia embora. Só que eu entrei no bar e acho que ela deve ter passado. Porque quando o Rodrigo chegou lá na beira aqui, chamou por ela, não estava. Esse é o relato de seu Rui, da última vez que viu a filha. Joselene tinha apenas 11 anos de idade. Seu desaparecimento se transformou em uma intensa busca para a família. Por água, passava a semana toda rodando de voadeira, de lancha, barco, todo mundo procurando. O corpo nunca foi encontrado e ela foi vista em Quaraci. Em novembro ela desapareceu, dia 18 de julho, quando foi em novembro. Foi uma moça de Quaraci, que os parentes dela são lá de Sônia. E ela procurou saber se já tinham achado a menina. Aí disseram que não, não. Aí eu sei onde ela está. Aí deixou o endereço para mim, era para mim estar no dia 9 de novembro lá. Aí eu fui. Lá na casa dela, chegou lá, ela me levou na casa da mulher. Puxei a foto e mostrei, ela disse assim, não, não é essa aí. Eu disse assim, era uma branca, disse não. A menina, a Simone, disse que era morena e é essa aqui. Só que a menina também dizia que não era. Hoje, o seu Rui, a família e a polícia divulgam este retrato de como estaria a Joselene aos 36 anos. Foi feito um envelhecimento, né, desde quando ela era, naquela época, ela desapareceu. Aí está com o cabelo alisado e está com o cabelo normal dela. Eu peço para quem souber que vê essa foto, souber, que me ligue. Meu número é 8109-3022. O envelhecimento do rosto dos desaparecidos é um trabalho que contribui com o sucesso das buscas. Com a divulgação que a imprensa está dando de caso de desaparecido, nós temos uma demanda justamente nesse sentido de que pessoas que há muito tempo desapareceram, digamos, quando eram crianças e que a família tem certeza absoluta que não estão mortas, que há uma possibilidade muito real de estarem vivas, A gente encaminha para o setor competente de papiloscopia que eles fazem um envelhecimento facial baseado nas fotos anteriores daquela pessoa e mais os traços da família para que se chegue aproximadamente como essa pessoa estaria hoje. O maior índice de pessoas desaparecidas são idosos com Alzheimer, depressão e outros problemas de saúde mental e jovens usuários de drogas. E a primeira suspeita de desaparecimento deve ser comunicada à polícia. A partir do momento em que você não consegue um contato com eles, começa a fazer via telefone, whatsapp, internet e tudo mais e nada disso não consegue localizá-lo, acende a luz para que você comece a tomar as primeiras providências e você pode ir imediatamente a uma delegacia. Então o prazo que vai pode ser 20 minutos, meia hora, duas horas, isso é de cada caso para que você contate seus familiares, pessoas mais próximas, os colegas e tenha uma resposta eficiente. Nós fazemos, nós preenchemos um questionário inicialmente, fazemos a ocorrência, preenchemos um questionário, tomamos um termo de declaração da última pessoa que teve contato, verificamos tudo, um histórico da vida dessa pessoa para que nós possamos traçar um perfil e ver se essa pessoa está passando por algum problema, se ela está se ausentando da sua casa por vontade própria ou se aconteceu alguma outra coisa. O desaparecimento de uma pessoa nunca é fácil, mas a esperança move as ações e alimenta o coração desse pai. Nós temos agora um caso em específico de Sori que nós fizemos e nós estamos divulgando e estamos aguardando o retorno da população. E agora vamos falar de saúde. Na entrevista de hoje vamos falar sobre o diabetes. A doença é crônica e não tem idade para surgir. O Pará tem cerca de 400 mil pessoas diabéticas, o que corresponde a 6,3% da população adulta do estado do Pará. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, aqui em Belém, a estimativa é de 68 mil pessoas portadoras da doença. E para falar sobre este assunto, Larissa Cristina conversa com a endocrinologista Suzane Ladeira. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Por isso, na entrevista de hoje, a gente vai aproveitar para falar mais sobre o diabetes, as suas possíveis causas, tratamento, diagnóstico, sintomas. É importante que a gente saiba de todos esses detalhes. Por isso, aqui no estúdio comigo está a doutora Suzane Ladeira. Ela é endocrinologista vinculada à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém. Doutora Suzane, a gente agradece a sua presença. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode enviar o WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. O nosso tema de hoje é a diabetes. Quando a gente fala, doutora Suzane, em diabetes, a gente pensa logo em pessoas idosas. Esse é o público mais atingido pela doença ou hoje, na verdade, mudou um pouco esse perfil? Larissa, o diabetes ainda é mais diagnosticado em idosos, em pessoas acima de 60 anos. Mas esse número tem sido cada vez maior de diagnósticos em pessoas mais jovens, na faixa de 40 anos e muitos casos já diagnosticados até em adolescentes e crianças. E doutora, para que as pessoas também entendam, o que é o diabetes? Como se caracteriza essa doença? O diabetes é um distúrbio endócrino, onde acontece uma falha, pode, no caso do diabetes tipo 1, uma falha na produção de um hormônio, que é a insulina, ou no caso do diabetes do tipo 2, que a gente fala que é o adquirido, seria, na verdade, uma resistência à ação desse hormônio, da insulina. Isso causa uma elevação da glicemia, que é a taxa de glicose do sangue. E o diabetes, ele tem uma forte questão hereditária? Sim. Pessoas que têm, familiares que têm diabetes, têm mais chance de também adquirir o diabetes. Agora, existe uma forma de eu adequar meu estilo de vida, para que eu possa prevenir essa doença, mesmo de repente já tendo o fator genético? Sim, existe. Se você já tem familiares que têm diabetes, é importante que se tenha... Todas as pessoas têm que ter hábitos saudáveis, mas essas pessoas têm, por obrigação, ter esses hábitos saudáveis desde sempre. Sempre manter um peso adequado, alimentação saudável, praticar atividade física, para que ele não venha a ter o diabetes. Agora também, doutora, é importante a gente falar que é uma questão de uma doença que surge, vai trazer reflexos a longo prazo. Não é porque eu me alimentei mal hoje e amanhã eu vou adquirir a doença. Quer dizer, é um estilo de vida inteiro para que a gente possa, de repente, surgir o diabetes. Isso, Larissa. Realmente, seria um período prolongado de glicose aumentada, que vai fazer com que essa pessoa venha a ter o diabetes. Existe hoje em dia no mercado, como as pessoas estão muito acostumadas, principalmente aquelas que fazem dieta, os produtos diet, os produtos light, eles são importantes para quem tem a doença? Principalmente os produtos diet, que são os que realmente não vêm com açúcar, eles vêm com algum tipo de adoçante sintético no lugar do açúcar. Esses alimentos seriam mais indicados para quem tem o diabetes. E como acontece, doutora, o tratamento do diabetes? Existe uma forma diferente de tratar o diabetes tipo 1, o tipo 2? Existe. O diabetes tipo 1, que seria aquele diabetes que a pessoa já nasce com essa doença, geralmente é diagnosticado bem cedo, já na infância. Esse, desde o início, o tratamento já é realizado com insulina, com a reposição desse hormônio que é deficiente, que é a insulina. No caso do diabetes do tipo 2, que a gente fala que é o adquirido, esse tratamento inicialmente pode ser feito com medicações via oral, comprimidos. E em alguns casos, quando esse controle da glicose ali não é bem adequado só com a medicação via oral, pode acontecer de necessidade também de tratamento com a insulina. O diabetes, doutora, ele não tem cura uma vez adquirido? Diabetes não tem cura, tem controle. É por isso que hoje já tem até uma classificação, que é para chamar a atenção mesmo, que é o pré-diabetes. Esse ainda existe uma forma de como se a gente pudesse reverter essa alteração da glicose. Mas do momento que você tem o diagnóstico de diabetes, aí a gente só consegue fazer o controle da doença, não mais cura. É o caso, doutora, das grávidas. A gente vê muitas que durante a gravidez adquirem diabetes, mas depois essa doença some. Como é que funciona? O que ocorre? Então, o diabetes gestacional, ele acontece por uma condição de que durante a gestação já existe mesmo um aumento da glicose. Em algumas mulheres que já também possam ter predisposição para o diabetes, pode acontecer de ter o diabetes gestacional. Esse diabetes surge durante a gestação e após a gestação ele pode ser, sim, revertido. Se essa mãe não controlar bem a glicose, pode acontecer também de permanecer diabética mesmo após a gestação. E aí ela vai detectar algum risco? Na verdade, ela vai transmitir algum risco para que o seu bebê venha a nascer com diabetes? Nesse caso, ela não transmite esse risco de a criança nascer com diabetes. O risco é de glicose elevada durante a gestação. Alguns outros riscos podem acontecer, como malformação, uma criança com um tamanho muito maior, um peso muito maior do que ela deveria ter. E uma chance de óbito neonatal maior por aumento de chance de infecções depois do nascimento, logo no período neonatal. E doutora, como é que estão os números dos casos de diabetes, principalmente aqui no nosso estado ou no município de Belém? A gente está falando muito de como a doença ocorre, como tratá-la, mas ela está recorrente aqui na capital paraense? O diagnóstico de diabetes acontece todos os dias e realmente o número está ficando cada vez mais elevado. Aqui na nossa capital, a gente já está chegando a quase 100 mil diabéticos. Esse número é um número estimado, com certeza esse número deve ser maior. Muita gente tem diabetes e não sabe. Então, precisa realmente haver cada vez mais campanhas e conscientização da população com relação aos sintomas para que elas procurem os serviços de saúde para que esse diagnóstico ocorra. E justamente, que sintomas são esses, doutora? Os sintomas são aumento da sede, aumento também da vontade de urinar, seria aquela pessoa que tem muita sede e urina mais vezes do que o que ele tem costume durante o dia e uma perda de peso inexplicável, sem a pessoa estar fazendo dieta, sem estar tomando nenhuma medicação para perder peso e estar perdendo peso sem explicação. Esses sintomas, eles são muito, muito indicativos de diabetes. Nesse caso, é só correr para a unidade de saúde. No município, existem programas específicos para tratar, para acompanhar o paciente com diabetes? Existem. Nesses casos, dessas pessoas que começam a apresentar esses sintomas, elas podem estar procurando os postos de saúde do município. Nos postos de saúde, essa pessoa vai estar realizando uma dosagem de glicemia capilar, que seria aquele furinho no dedo para dosar a taxa de açúcar no sangue, se essa taxa estiver a partir do valor de 100 ou acima de 100, ele já tem uma glicose alterada. Nos valores em que essa glicose já começa a ter um valor a partir de 126 em jejum, ou acima de 200 em qualquer momento, ele já é considerado diabetes. Nesse caso, esse paciente já entra em tratamento, pode iniciar o tratamento no próprio posto de saúde, acompanhado pelo clínico, e em alguns casos, encaminhado também para os serviços de referência para tratamento junto com o endocrinologista. Existem hoje os programas do município, que são o PROID, que atende tanto o hipertenso quanto o diabético, com consultas mensais, com orientação. Então, tá certo. Ficam os conselhos, né? Falta de tratamento. Não é, não é, né? Quer dizer, a rede pública dispõe aí, é só a pessoa ficar atenta, principalmente a esses sintomas, e procurar unidades de saúde. Doutora Suzane, a gente agradece sua participação, suas explicações aqui com a gente. Se você gostou da nossa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar para a gente uma mensagem via WhatsApp, o nosso número é 988023444. A gente caminha para a doutora Suzane e ela responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Suzane. Consumidores com pendências junto à concessionária de energia elétrica do Pará, a Celpa, podem negociar sua dívida na semana da conciliação, que ocorre no próximo dia 25. O evento será no ginásio Mangueirinho. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a proposta é garantir a oportunidade de negociação com a concessionária para aqueles consumidores que já têm alguma ação formalizada na justiça, aqueles que não têm nenhuma ou apenas aqueles que querem negociar débitos. A expectativa é que cerca de mil pessoas participem dessa primeira fase da semana. Além disso, a semana da conciliação também terá a resolução de outros conflitos, como conflitos de família, conflitos de pequenas causas, de trânsito, com bancos, dos direitos do consumidor e direitos trabalhistas. Toda a programação irá até o dia 1º de dezembro. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. O governo dos nove estados que compõem a Amazônia Legal Brasileira estarão presentes na COP23, a Conferência da Organização das Nações Unidas para o Clima em Bom, na Alemanha. No dia 14 de novembro, será realizada uma programação especial com o evento Amazon Bom, promovido pelo Fórum dos Governadores da Amazônia, Ministério de Meio Ambiente, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, Fundo Amazônia-Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. No debate sobre a cooperação e o financiamento internacional para a proteção das florestas, o enfrentamento da mudança do clima e a promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia, estarão presentes representantes de empresas, fundos de financiamentos, ONGs e autoridades governamentais. As compras de Natal devem ser, em sua maioria, virtuais. É o que aponta uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. O levantamento feito nas capitais brasileiras indicou que 40% dos consumidores pretendem adquirir presentes pela rede. Desses, 54% disseram que pretende comprar mais da metade das lembranças de fim de ano pela internet. O número indica que as compras pela internet devem superar as feitas em centros comerciais, estimadas neste ano em 37%. Entre os consumidores que pretendem fazer compras presenciais, 37% irão comprar em lojas de departamento, 26% em lojas de bairro e 13% em shoppings populares. Dentro do comércio virtual, as páginas de grandes empresas são a opção de 68% dos compradores, seguida pelos sites de classificados de compra e venda e os especializados em roupas, calçados e acessórios. Uma pesquisa de pós-doutorado foi o pontapé para criar uma obra com a finalidade de abordar o desenvolvimento da proteção jurídica no país. A repórter Priscila Pineiro conversou com o autor do livro Os Direitos Humanos Fundamentais e a Justiça Constituição Brasileira. Marcos, uma obra será lançada para falar dos Direitos Humanos Fundamentais e a Justiça Constitucional Brasileira. Eu estou aqui ao lado do autor, o juiz doutor Alcélio de Jesus Moraes, que foi o autor desse livro lançado depois do seu pós-doutorado. Conte um pouquinho para a gente como foi escrever essa obra. Pois é, essa obra é resultado de um ano de pesquisa do pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos que realizei na Universidade de Coimbra, Faculdade de Direito de Coimbra em Portugal. O objetivo desta obra é verificar como o Brasil, a partir da sua primeira Constituição Oficial, 1824, veio construindo a proteção jurídica aos direitos sociais e fundamentais. Isso é importante do ponto de vista jurídico, histórico, sociológico, cultural de um país, porque quando o Estado opta legislativamente em proteger os direitos humanos, ele está dizendo que ele está abraçando a causa humana. E no caso brasileiro, somente na Constituição de 1988, é que vem a expressão dignidade humana. Antes disso, nenhuma outra Constituição adotou essa expressão dignidade humana. O que significa isto? Significa que o Brasil é tardio na proteção legislativa aos direitos humanos. Mas hoje existe esta consagração, até mesmo em razão dos acordos internacionais que o país celebra para a proteção dos direitos humanos, em razão desta rede internacional que protege os direitos humanos. Agora, a efetividade desses direitos, ou seja, o mundo vivencial, a prática, a pesquisa demonstra que ainda há muita violação aos direitos humanos. E os direitos humanos aqui não são aqueles clássicos que todo mundo compreende, mas direitos humanos são todos aqueles que dizem respeito à dignidade humana e àqueles ainda que ainda serão protegidos. Ou seja, tudo o quanto vem ameaçar a vida, a honra, a intimidade, a vida privada, direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos, direito de ir e via, direito de ir e via, direito de ir e via, etc. Tudo isso compõe um grande guarda-chuva dos direitos humanos. Então, todos esses direitos precisam de proteção. E o estudo aprofunda como o Brasil se coloca diante desses direitos. Certo, é uma obra voltada para todos os públicos, mas também para amantes dos direitos, não é isso? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É uma obra aberta para quem gosta do direito e, sobretudo, quem quer conhecer mais para se sentir mais seguro. Você sabe que exercer cidadania é ter conhecimento sobre as coisas que nos cercam para a gente ter direitos, mas também ter correlação de deveres. Mas fundamental nessa obra também é entender que, quando o Brasil adota um critério protetivo aos direitos humanos, ele está se comprometendo diante do cidadão, está se comprometendo diante dos outros estados, está se comprometendo diante da comunidade internacional. Então, esta obra, ela faz esta varredura de como o Brasil se portou nesta construção de direitos humanos e mostra o que está acontecendo na prática hoje quanto à proteção aos direitos humanos no país. E agora vamos falar de economia. O pagamento do 13º salário deve injetar mais de R$ 200 bilhões na economia brasileira, um crescimento de 4,7% na comparação ao ano passado. E, de acordo com o DIEESE, aqui no Pará, o pagamento injetará quase R$ 4 bilhões. O valor representa uma pequena queda de 0,21% em relação ao montante pago no ano passado. De acordo com o DIEESE, cerca de 12 milhões de paraenses terão direito ao benefício. Uma queda de 2,5% em relação a 2016. A primeira parcela do 13º será paga até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. No Pará, o valor médio a ser pago aos trabalhadores foi estimado em R$ 1.879. Em termos de previdência, o valor médio será de aproximadamente R$ 1.409. Já os beneficiários do INSS deverão receber uma média de R$ 1.097, enquanto que os empregados do mercado formal devem receber R$ 2.557 em média. Os trabalhadores domésticos com carteira assinada terão direito a R$ 1.038 em média. O departamento aconselha a usar o dinheiro para pagar dívidas e fugir de juros altos. O órgão também orienta a poupar para algumas dívidas do começo do ano, como férias, IPVA e material escolar. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição as pichações em Belém, arte ou vandalismo. Discutir o ensino da literatura e a formação do leitor foi o tema da mesa temática na Feira Literária Internacional do Xingu. O Dia Nacional da Coleta de Alimentos será realizado em Belém. E a exposição Beleza Resistente incentiva a autoestima de mulheres vítimas de escapelamento. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de pichação. Prédios públicos, históricos ou privados são alvos de pichações cotidianamente nas grandes cidades. Muitas com mensagens de ordem, reflexões e ódio. Mas que tipo de manifestação é considerada a pichação? Andar pela Grande Belém e não encontrar pichações é quase impossível. Elas estão por toda a parte. Diversos locais da cidade são alvos da ação de pichadores. No centro de Belém, inúmeras áreas podem ser vistas com algum tipo de pichação. Entre elas, o Mercado de São Brás, tombado pelo patrimônio histórico, estadual e municipal em 1982. Boa parte superior do prédio e até o relógio são alvos de vandalismo há mais de uma década. A população critica essa forma de expressão que prejudica e depreda os patrimônios. Acho um pouquinho complicado porque é uma poluição visual bem intensa. Na verdade, é uma falta de respeito com os prédios públicos também. Vai um pouquinho além de liberdade de expressão que é o grafite. Isso é uma vergonha para o nosso parar, na verdade. Com certeza, é vandalismo. Se a arte até eu estava pichando por aí, fazendo arte. Não tem segurança, os caras abusam e usam. Pede o clube particular, eles sobem mesmo e assim vai. É uma arte para eles, mas para mim não é. De acordo com a lei 9.605, de 1998, as pichações são diferentes do grafite, um estilo de arte urbana. A pichação é um elemento que não tem nenhum cúnio artístico. São aqueles traços que a gente vê, ou símbolos de gangues, etc. Isso seria a pichação. O grafitismo já é uma obra de arte, já é algo mais desenvolvido, como nós vemos em algumas situações bem definidas. Eu consigo identificar o que se trata. Essa diferenciação se deu a partir de uma lei de 2011, que alterou o artigo 65 da lei de crimes ambientais. Antes disso, qualquer traço que fugia dos padrões, seja grafitismo ou seja pichação, ele era considerado crime. A pichação é considerada crime ambiental e, para algumas pessoas, um ato de vandalismo, violência e destruição do patrimônio público, privado e histórico. Se o bem não for tombado pelo patrimônio público estadual, municipal ou federal, a pena é de detenção de um a três meses. Se o bem for tombado, aí a pena aumenta um pouco, é detenção de um a seis meses. Quem já teve o patrimônio pichado precisa tomar algumas medidas para fazer a denúncia, como acionar a polícia no telefone 190 ou a unidade integrada de polícia do meio ambiente. Primeiro é tentar identificar quem é o autor dessa pichação. Uma vez identificado, registrar uma ocorrência na delegacia de polícia. Lá o delegado irá tombar um termo circunstanciado de ocorrência para apurar se aconteceu efetivamente o crime de pichação. Indígenas da etnia Caiapó mantém a ocupação do prédio do Distrito Sanitário Especial Indígena em Redenção, no sul do Pará. Eles não aceitam a indicação do ex-vereador Lázaro Marinho para coordenar a saúde indígena na região. Um grupo de indígenas foi à Brasília e tiveram reunião na tarde desta quarta-feira com políticos para tratar sobre o assunto. Segundo os representantes da etnia, a ocupação do prédio do DCEI é para garantir que a indicação não assuma o cargo. Aliás, o indicado não assuma o cargo. A coordenação do DCEI de Redenção informou que, por enquanto, o servidor José Luiz está internamente coordenando o distrito. A partir de janeiro de 2018, entrará em vigor a nova cobertura obrigatória dos planos de saúde estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Entre as obrigações mínimas estão a inclusão de 18 novos procedimentos. Entre os 18 novos procedimentos estão exames, terapias e cirurgias de diferentes especialidades. Também está prevista a ampliação de cobertura para outros sete procedimentos, que incluem medicamentos orais contra o câncer. Os novos procedimentos também incluem, pela primeira vez, a incorporação de medicamentos para o tratamento da esclerose múltipla. A nova lista de cobertura passa a valer a partir do dia 2 de janeiro de 2018 e deve atender cerca de 42,5 milhões de brasileiros que possuem planos de saúde. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Óbidos, no Baixo Amazonas, a previsão é de céu com muitas nuvens. O sol deve aparecer durante o dia no município, mas sem intensidade. A temperatura mínima prevista é de 27 graus, com máxima podendo chegar a 36 graus. Em Giparaná, em Rondônia, a temperatura não será diferente de Óbidos. A previsão é de céu encoberto, com possibilidade de chuva no fim do dia. A temperatura varia entre 27 e 36 graus. Já em Curuçá, no Nordeste Paraense, a sexta-feira deve iniciar quente. Já no período da tarde, a umidade prevalece e deve ocorrer pancadas de chuva. A temperatura varia entre 25 e 36 graus. O complexo de abastecimento Mercadão 2000, que fica no bairro de Fátima, em Santarém, fechará neste final de semana. O espaço passará por procedimento de dedetização. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, todo o complexo do Mercadão 2000 não abrirá durante os dois dias. A ação começa a partir das 14 horas deste sábado e vai até às 7 horas da manhã do domingo. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é melhorar a saúde pública e a segurança alimentar no espaço. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Discutir o ensino de literatura e a formação do leitor foi o tema da mesa temática na Feira Literária Internacional do Xingu. O assunto foi discutido por doutores da área e levado a estudantes e universitários da região. Dentro da Feira Literária Internacional do Xingu ocorrem também várias mesas temáticas. Entre elas aqui, o ensino da literatura e a formação do leitor. E nós vamos conversar agora com o professor Sérgio Freire, ele que é professor da Universidade Federal do Pará, aqui do campus Altamira, de literatura. Professor, é importante que haja esse espaço para discutir justamente isso, a formação do leitor. É importante despertar isso no público que hoje compareceu aqui. Exatamente. Numa feira literária, é impossível não falar sobre a importância da leitura literária, na formação do leitor, como o leitor transforma-se, como a literatura forma e transforma o ser humano. Nós temos direito à literatura, ao ensino de literatura, a um direito, como o Antônio Cândido nos fala. E esse ensino tem sido nos tirado, aos poucos, na grade curricular. Então, discutir essa importância da literatura e o perigo que ela tem corrido é de fundamental necessidade para que possamos refletir e mudar o quadro. E refletir isso com a comunidade é excepcional. É uma experiência, é uma troca de informações que ajuda as pesquisas e ajuda a transformar essa realidade. Com participação especial na mesa temática, a Beth Vidal, graduada em Letras pela UFPA, com mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Estudos de Linguagens na Universidade Federal do Nordeste e também coordenadora do projeto de pesquisa Memórias de Vida, Trabalho Frente à Construção de Belo Monte. Ela relatou as experiências na docência e as visitas aos interiores, onde muitos lugares vivenciou o caos na educação. A professora partilhou a preocupação em formar bons leitores diante da dificuldade quando o assunto é a valorização da educação. Nós falhimos. A educação na Amazônia, que eu conheço, é falhida, porque nós falhamos. O governo falhou, a escola falhou, o sistema falhou. Como formar bons leitores se você não dá a esses alunos as mínimas condições para que eles tenham acesso à leitura. Porque ler não é só decodificar fonemas, letras, sílabas, frases, períodos. É ler o mundo. A literatura abre esse portal para a leitura do mundo. Com acesso à literatura, o aluno desmonta, desconstrói o mundo e reconstrói de novo, do seu jeito. E como fazer isso só esquecendo que literatura é magia, é imaginação, é criatividade, é liberdade. Um tema importante que atraiu a atenção de muitos estudantes universitários. A gente está aqui com o José Roberto. Ele está fazendo aqui a especialização em estudos de linguagem, lá na UFPA. Conta para a gente, o que você achou dessa palestra? É importante que haja essa discussão, essas mesas, elas aprimoram o conhecimento? Bom dia a todos. Tudo sim, é muito importante, por ser a primeira feira na região aqui do Xingu, pelo potencial cultural aqui da região, especificamente que é a Otamira, a cidade onde está ocorrendo a feira. Então é muito importante esse fomento à produção literária, à leitura e ao conhecimento da cultura. É importante para a região e para o Pará em si. Para o Brasil, a gente está mostrando esse potencial cultural e literário. E essa importância da formação do leitor, conhecer a sua cultura, conhecer as obras literárias dos autores aqui da região. É muito importante. A Câmara dos Deputados homenageou, na manhã desta quarta-feira, a padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré. Com a presença da imagem peregrina, em sessão solene, parlamentares e autoridades religiosas se revezaram na tribuna do plenário Ulisses Guimarães, da Câmara Federal, para homenagear, pelo terceiro ano consecutivo, o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. A imagem peregrina foi conduzida por deputados da bancada paraense e da Frente Parlamentar Católica, que a colocaram no plenário, ao lado da mesa diretora, presidida na sessão pelo deputado Joaquim Passarinho, responsável pelo requerimento da homenagem. A entrada da imagem foi ao som da canção Ave Maria, interpretada pela cantora paraense Ruanda Silva. Em seguida, foi a apresentação de um vídeo institucional, com imagens de várias edições, do sírio de Nazaré, ao som da música Eu Sou de Lá, cantada por Fafá de Belém. E confira as orientações do professor Ricardinho Ribeiro. Olá, eu sou o professor Ricardinho Ribeiro, de Matemática, e a minha dica do Enem de hoje é sobre escalas. Escala nada mais é do que a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real, medidos numa mesma unidade. Fica atento, no caso de superfícies, a escala deve ser elevada ao quadrado. No caso de volume, a escala deve ser elevada ao cubo. Por isso, é muito importante você lembrar. Escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, medidos numa mesma unidade. Essa foi a minha dica do Enem. Vamos falar de solidariedade. Neste sábado, vários supermercados de Belém farão parte do Dia Nacional da Coleta de Alimentos. A campanha que já foi realizada em mais de 50 cidades é uma forma de ajudar o próximo. Priscila Pinheiro conversou com o coordenador da iniciativa e tem mais informações. Marcos, neste sábado será realizada a Coleta Nacional de Alimentos. E para falar do assunto, eu estou aqui com o Márcio Monteiro, que é coordenador da coleta. Márcio, como é que vai acontecer a coleta aqui em Belém? Bom, a coleta, como você já disse, acontece num único dia, que é no próximo sábado, dia 11 de novembro, de 8 às 19 horas, em seis postos de arrecadação. É o líder da DOCA, o líder da Batista Campos, o líder da Pedreira, o líder da Praça Brasil, Formosa da Augusto Montenegro e o Formosa do Marizal. Quem quiser participar, como é que faz para levar os alimentos? Bom, para participar tem duas maneiras. Uma é doando os alimentos, não é? E aí, para fazer a doação, você precisa se dirigir a esses postos, porque a nossa coleta geralmente é feita na abordagem com as próprias pessoas que vão fazer suas compras no dia de sábado. Então, se você quiser doar alimentos, é só se dirigir a um desses postos. Porém, se você quiser ser voluntário, você pode, então, entrar em contato com a gente também pelo e-mail coletadealimentos.belenpa.gmail.com É interessante falar também que a coleta já aconteceu em 56 cidades, já arrecadou mais de uma tonelada de alimentos, né? Qual o objetivo principal? Que pessoas vocês vão atender com os alimentos arrecadados? Na verdade, a coleta hoje já acontece no Brasil há 12 anos, aqui em Belém há 8 anos. Nós já arrecadamos, hoje, 55, mais de 50 cidades fazem parte da coleta no Brasil inteiro. Ano passado, nós arrecadamos 4 toneladas de alimentos, que foram doadas a 35 instituições, cadastradas junto ao programa Mesa Brasil do Sesc, porque nós fazemos apenas a coleta, né? Nós não temos como armazenar os alimentos. Então, nós trabalhamos em parceria com bancos de alimentos. Aqui em Belém, a gente trabalha com a parceria do Mesa Brasil do Sesc. Esse ano, nós esperamos arrecadar mais do que no ano passado, é claro. A gente sempre trabalha para arrecadar mais. E o Mesa Brasil, esse ano, já elencou 32 instituições, né? Que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social, desde crianças até adultos. Então, é isso, Marcos. Quem quiser ajudar a outras pessoas, pode se dirigir aos postos de atendimento. Eu volto com você. Uma exposição intitulada Beleza Resistente incentiva o exercício de autoestima de mulheres vítimas de acidentes de escalpelamento na região norte. Dados da Secretaria de Saúde apontam a redução dos casos. Este ano, apenas um foi registrado. Um novo olhar para mostrar a força das mulheres da Amazônia, que foram vítimas de escalpelamento. Para mim e para as minhas colegas, foi tudo de bom. Porque quando a gente sofreu o acidente, a gente pensou assim, que o mundo tinha desabado e não ia voltar mais e tudo mais, entendeu? Aí, depois dessa exposição que a gente fez, a gente se sente renovada. Cada dia a gente pede força para Deus, porque é só Deus que pode dar força. Porque diante das circunstâncias, diante desse acidente horrível que a gente pegou, é só Ele, só Deus para nos fortalecer. O fotógrafo Bob Menezes, responsável pelas imagens, contou que o trabalho é uma forma de revelar o encanto das vítimas após o trauma. Foi um espetáculo, né? Desde a hora do convite, você já ficou, você já fica imaginando, né? Como seriam os retratos e tudo. E, na verdade, você encontra uma outra realidade, uma realidade que você não sabe, porque é uma realidade muito distante da gente, né? Embora a gente ouça falar e tenha uma simpatia muito grande pela causa, na verdade, se não conhecer, você não tem ideia da fortaleza que essas moças são. A exposição Beleza Resistente está sendo realizada no Espaço Acolher, que é referência de atendimento às vítimas de escapelamento. O trabalho é feito a partir do primeiro acolhimento, né? É apresentar a casa, apresentar outras pessoas que já passaram pela situação como ela, para elas poderem vislumbrar que existe, sim, uma melhora, que elas podem melhorar, continuar estudando, voltar para a vida dela no seu município, né? E a gente tenta, assim, de todas as formas, garantir que esse trauma seja dado um novo significado. E buscamos várias outras parcerias. A gente trabalha com muitas outras parcerias com as universidades, a UEPA, SISUPA, o NAMA, o FPA, FAMAS, e entre outras, né? E várias pessoas voluntárias mesmo que vêm fazer algum trabalho. Os acidentes reduziram. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, de 1982 até dezembro de 2014, foram registrados 409 casos. Em 2015, foram 11 acidentes. Em 2016, 6 casos. E este ano, apenas um acidente. O que a gente observa aqui, a partir do trabalho mais intensivo da Comissão Estadual para Erradicação dos Escapelamentos, nós conseguimos diminuir muito, mas muito mesmo, né? Então, nós passamos de uma conta do decimal, né? De 12, 14, 15, 16, 11, para 6 no ano passado. Então, e este ano, nós tivemos um único caso e a gente espera fechar um ano só com esse mesmo, para a gente ir caminhando realmente para zerar os acidentes. O acolhimento das vítimas é essencial. Todo o acidente, ele tem a capacidade de atingir a vida desta mulher ou desta criança, adolescente, em todas as etapas. Quando criança, vai ter uma repercussão muito grande na vida escolar. Quando adolescente, escolar e, né, naquela fase lá de transição, começando a exercer a sua idade de namorar e tudo mais. E na fase adulta, muitas mulheres são casadas e também vão aprender a lidar com essa nova imagem. Essa nova imagem, ela recebe muita, muita observação social. Todo mundo olha e os olhares são sempre de forma muito, muito agressiva. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto